Os protetores de animais de Goiânia e Itaberaí e Inhumas percorreram as ruas da cidade por onde o cachorro foi arrastado em uma moto. Não podemos aceitar, calado. Calado não, nós estamos aqui para dar argonha, dar argonha aqui para o cachorro e o boi, boi, atualmente. As imagens são terríveis, mas quem pilota a moto é pura frieza. Arrasta o animal como se não fosse um ser vivo que sente as mesmas dores que ele. O animal, ele não tem como se defender, ele não tem como falar, ele não tem como buscar ajuda. Então as pessoas têm que começar a ver os animais como seres vulneráveis. Grande parte dos moradores de Inhumas e muitas pessoas que acompanharam o caso ficaram ainda mais revoltados com o desfecho trágico dessa história. O homem, depois de arrastar o cachorro, foi preso pela polícia militar quando se preparava para jogar o animal ainda com vida em uma mata. O cachorro foi resgatado, mas diante dos ferimentos gravíssimos, acabou não resistindo. O dono do animal foi levado para a delegacia no sábado e no domingo já tinha conseguido a liberdade na justiça. Com essa modificação da lei, é que se esse infrator for pego cometendo um segundo crime, ele não mais será réu primário, ele será reincidente, ele terá uma ficha criminal. Na legislação anterior, o agressor assinaria um TCO e geralmente a pena era prestação de serviços à comunidade. Agora, se espera que a crueldade da qual o leão foi vítima sirva para colocar a nova lei em prática e que novas atrocidades como essa sejam evitadas. Justiça! Justiça! Justiça!